A energia elétrica, o rádio, o antibiótico. A fertilização in vitro, os estudos funcionais do cérebro. Muitos são os avanços científicos conquistados pelo homem nos últimos 100 anos. Porém, a medicina ainda não foi capaz de criar um órgão que pudesse ser transplantado. Para muitos pacientes, essa é a única esperança. Isso aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer pessoa. Cada um de nós pode ajudar a salvar muitas vidas com pequenos gestos. Para nós, profissionais de saúde, basta um telefonema para a central de transplante do seu estado, sempre que estiver diante de um paciente morto. Informe-se. Fale para a sua família sobre o seu desejo de ser um doador e divulgue essa ideia. Transforme a sua dor em esperança. A doação de órgãos pode salvar vidas. Você pode se informar na central de transplante do seu estado. No Rio de Janeiro, o telefone é 155. Para cada doador, são vários os pacientes que são salvos. Ligue a 155 e tire suas dúvidas. Doe vida!